Em 21, processo 48.500, 612, 2014, dígito 00. Estabelecimento das tarifas de uso do sistema de transmissão, da tarifa de transporte de energia elétrica proveniente de Itaipu Binacional e dos encargos de uso do sistema de transmissão aplicáveis às concessionárias de distribuição para o ciclo 2014-2015, consolidada após avaliação das contribuições apresentadas na P17 de 2014. Diretor relator, doutor Reif Barros. Diretor relator, doutor Reif Barros, doutor Reif Barros, dígito 00. O processo havia sido administrativo em 17 de abril de 2014. A PGR conheceu da proposta de resolução e referendou, já referendou, é o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de processo tarifário de fixação da TUST, conjunto das transmissoras, e também da tarifa de transporte de Itaipu. Matéria que tem fundamento no artigo 29 da Lei 8987, no artigo 3º, inciso 18, da Lei 9.427, na resolução 281 de 99 da ANEL. A Procuradoria examinou a minuta de resolução homologatória sobre a espécie de legalidade, e entende que a proposta está em condição de ser deliberada pela diretoria. Para o cálculo da TUST da Rede Básica, foi necessário estabelecer o valor da receita da Rede Básica para o ciclo 2014-2015, conforme o procedimento definido na audiência pública 017-2014. Este valor servirá de base para o cálculo da TUST do segmento consumo no ciclo 2014-2015, e como parâmetro inicial para a prospecção das rápidas segmentos de geração. As tabelas 1 e 2 apresentam os valores e cálculos efetuados para a obtenção da receita da Rede Básica para o ciclo 2014-2015. Então, na tabela, são definidos os parâmetros de arrecadação da receita anual permitida associada ao contrato de concessão de transmissão, e aí são elencados a Rede Básica, o ciclo 2013-2014, o ciclo 2014-2015, o valor, a diferença percentual entre os diversos e dois ciclos, e, para cada item, o item 1 adicional da resolução 270, outros ajustes dos ciclos anteriores, parcela de ajustes de apuração, PIS-COFINS, autorização de instalações sem RAP, parcela da RAP correspondente às novas instalações, e parcela da receita anual permitida referente à instalação de transmissão integrante da Rede Básica. parcela da receita anual permitida, e a previsão, no final, a ser utilizada no estabelecimento das tarifas anodais, que dá uma diferença total entre o ciclo anterior para o ciclo atual, de 20,7%. Observa-se, assim, o aumento no valor da receita a ser provisionada para a Rede Básica de 20,7%, em relação à estimativa calculada na revisão extraordinária, sendo 7,039 pontos percentuais referente à instalação de atualização, que reflete o reajuste da receita dos equipamentos da Rede Básica em operação. Porém, destaca-se que a estimativa contempla, além da parcela de ajuste, a receita das instalações previstas para a entrada em operação no ciclo 2014-2015. A tabela 2 detalha esse recurso adicionais provisionado para o ciclo 2014-2015. Então, na tabela 2, temos uma coluna com os principais parâmetros, estimativa de custos AMS, passivo termonote 2, passivo CELTINS, passivo referente à EPASA, e a previsão total da arrecadação do ciclo 2014-2015. E esse valor representa uma variação entre o ciclo 2014 para o ciclo 2015, um percentual da ordem de 20,5%. Para o cálculo da TUSTE, o segmento consumo do ciclo 2014-2015, o valor total previsto para a arrecadação deve ser rateado entre segmentos carga e geração, considerando como critério de rateio em 50% para cada segmento, como critério final do repasse. A diferença das tarifas estabilizadas de acordo com o procedimento definido da audiência pública, 17, consiste de rateio e desencargo do sistema de transmissão. E aí estão todos os parâmetros que foram considerados para o ciclo, que dá um total do segmento de geração de R$ 5.784.099,304,64, para o ciclo do segmento de consumo, R$ 4.381.260.283,65, um total de R$ 10.381.260.283,65, dando um percentual basicamente entre 55% e 45% entre o segmento de geração e segmento de carga. Os itens 3 e 4 da tabela 3 são arrecadados pela distribuidora dos geradores de âmbito de distribuição e deverão ser repassadas as transmissoras e ONS. Para o cálculo da TUS de fronteiras, que deverá ser aplicada a distribuidora que utilizem as instalações conectadas à rede básica por meio de instalações de transmissão e de propriedade das transmissoras, são computados os transformadores localizados em substrações da rede básica e conexões associadas tanto de uso exclusivo quanto compartilhado e as demais instalações de transmissão em nível de extensão inferior a 230KV do uso compartilhado. Conforme o resultado apresentado na tabela 4, verifica-se o aumento da previsão do TUS de fronteira de 15,6%, sendo 7,039% referente ao IAT, considerando a inclusão da parcela de ajuste de fronteira para o cálculo da tarifa. A tabela 4 apresenta também os valores para o cálculo do TUS de fronteira, informando os valores totais referentes aos transformadores de fronteira e às DIT de uso compartilhado, já considerado o efeito econômico da região transmissora. Na tabela 4, nós temos os principais itens de rede básica de fronteira, o ciclo 2003-2014, que dá uma variação total da ordem de 15,6%, como já evidenciado anteriormente. A tarifa de transporte do TUS de fronteira, relativa às DIT de uso exclusivo, dedicada à crescente ao gerador e não integrante da rede básica, é calculada a partir do encargo de conexão devido a fúrgãos para o ciclo 2014-2015, cujo valor é de R$ 216.993.573,97, a preço de junho de 2014. Acrescente a ser esse valor a parcela de ajuste do ciclo montante de R$ 2.635.265,18, tudo isso a preço de junho de 2014. Apropriando os valores de potências contratados da usina hidroelétrica de Itaipu, previsto para o ano de 2014, e de acordo com a resolução 1664-2013, obtém-se a média a ser utilizada no cálculo da tarifa, ou seja, de R$ 11,075. Assim, considerando a demanda total contratada pelos distribuidores, que detêm cotas partes pela compra de energia proveniente de Itaipu, tem-se como resultado o valor mensal de R$ 1.652,59 por megote. Dessa forma, a tarifa resultante deverá ser paga diretamente a furnas pelos contratantes de energia de Itaipu Binacional, proporcionalmente às suas contas a parte. De acordo com os artigos 7 e 8º da 349-2009, os valores referentes à TUS-DG-T, TUS-DG-ONS, para o período de 1º de junho de 2014 a 30 de junho de 2015, foram informados pela SRD e constam no anexo 6 da nota técnica nº 183 da SRT. Esses encargos deverão ser mensalmente aplicados a distribuidoras que tenham centrais geradoras conectadas à rede de 138 e 88. Além disso, a SRE encaminhou o memorando 3.22 de 2014, em 9 de junho de 2014, informando que os valores das tarifas referentes à CDE para o período de 1º de julho de 2014 a 30 de junho de 2015, correspondem aos custos unitários definidos no artigo 1º da Resolução Homologatória 1699, de 2014, aos quais devem ser acrescidos os custos dos tributos do Programa de Integração Social, PIS e CONFINS, conforme o regime de tributação. Na tabela 5, são apresentados os encargos por regime de tributação, considerando o caso PIS e CONFINS para o ciclo de 2014-2015. Acrescenta à SRT que, em 5 de agosto de 2011, de acordo com a Resolução 4.42 de 2011, que regulamentou as disposições relativas à instalação de transmissão de energia elétrica destinada à interligação internacionais, no que trata o parágrafo 6º e 7º do artigo 17 da Lei nº 9.074,95 e o artigo 21 do Decreto nº 7.246, de 2010, foi criado o adicional de tarifas de uso do sistema. Segundo a referida resolução, fica o INS autorizado ao calcular o valor da ADTOE às partes das receitas estabelecidas pela ANEL para o ciclo tarifário vigente entre 2014 e 2015, que foram no valor de R$ 160.194.300,36 para Garabi 1, Santo Ângelo e de R$ 160.768.716,22 para Garabi 2, Itá, a receita de vinda da ADTOE é considerada no cálculo da TUSTE com fins de modacidade tarifária para usuários do sistema de transmissão. As RAPs prospectivas são calculadas a partir da RAP homologada no ciclo tarifário atual. Para estimar o incremento de receita associada à expansão prevista para a rede básica no horizonte de cálculo, são adicionadas à RAP inicial. Primeiro, as receitas referentes às instalações já otorgadas com previsão de entrada em operação. Segundo, as receitas estimadas referentes à substituição das instalações com vida a outro regulatório esgotada. Terceiro, as estimativas de receita das novas instalações de rede básicas previstas no estudo de expansão do sistema de transmissão da empresa de pesquisa energética. Para a determinação dos valores de RAP, devem ser observados os efeitos da medida provisória 579 até o ciclo 2014-2015, decorrente da decisão do poder concedente de indenizar ativos ainda não depreciados em 2012, devem ser alocados exclusivamente aos consumidores. Portanto, o cálculo da TUS para cada gerador considera no ciclo tarifário 2014-2015 o efeito da indenização do poder concedente exclusivamente ao segmento de consumo conforme detalhado na nota técnica 183-2014. Com base nessas premissas detalhadas na nota técnica, a SRT calculou os valores das TUS, rede básica e fronteira, dos geradores, consumidores, importadores e exportadores, distribuidores conforme apresentados os anexos 1, 2, 2A, 3 e 5 da referência energética para vigorarem no ciclo 2014-2015. Além disso, foram calculados o valor das tarifas de transporte de Itaipu devido pelos cotistas a parte relativa às DIT do uso exclusivo de instalação dedicada àquela central geradora e não integrante da rede básica, no valor de R$ 1.652.000,00, aliás, no valor de R$ 1.652.59,00 por megawatt. O valor dos encargos anuais do sistema de transmissão, que deverão ser mensalmente aplicados à distribuidora, que tem um central geradoras conectado à rede 12888, de acordo com os artigos 7 e 8 da 349, isso consta do anexo 6 da nota técnica 183, o valor da TUS de encargos referentes ao CDE, o valor da receita a ser utilizado pelo INS para cálculo adicional das tarifas de uso específico de instalações destinadas à telegação internacional, e, por fim, a SRT recomendou a aprovação da base de dados do cálculo da TUS, conforme os critérios estabelecidos pelas resoluções 281, 267, 349, 399, 559, e a audiência pública 017, 2014. Diante do exposto de que consta no processo 48.500.000.612.2014, disto 00 voto pela publicação de resolução homologatória, estabelecendo as tarifas em cargo de transmissão de energia elétrica, conforme os anexos 1, 2, 2A, 3, 4, 5 e 6, da nota técnica nº 183, 2014, emitida pela SRT, e a tarifa de transporte de energia proveniente de Itaipu Binacional é o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a autoria decidiu, por isso, estabelecer as tarifas e encargos de transmissão de energia elétrica, conforme anexos 1, 2, 2A, 3, 4, 5 e 6, da nota técnica nº 183, 2014, SRT, ANEL, e a tarifa de transporte de energia elétrica proveniente de Itaipu Binacional. Próximo.